olá pessoal seja todos bem-vindos ao vídeo de hoje pessoal estou aqui no sítio do amigo olivner hoje vamos estar interagindo aqui com amigo né o amigo tem muitas coisas plantado tem a plantação de quiabo tem aí o milho que já está muito bonito aí como vocês estão vendo está no ponto de soltar o pendão mas está faltando a chuva né mas com fé em deus vai minha chuva e é isso aí pessoal que também aí agradecer todos os inscritos do canal né estamos acompanhando é muita gente a gente não pode falar um nome todo mundo e é isso aí você que tiver assistindo o vídeo compartilha o vídeo para chegar a ter mais pessoas para saber como que é a nossa vida aqui na roça e é isso aí pessoal vamos interagir ali um amigo oliva mostrar para vocês aí é um trabalhador como vocês estão vendo plantaçãozinha quiaba aí no quintal e aí a bucha aí ó na cerca e a flor da bucha é isso aí aí pessoal muitas buchas eu tenho muitas coisas plantar aqui no quintal tem a pimenta malagueta essa pimenta aqui a demais para quem gosta aí eu mesmo não gosto de pimenta mas para quem gosta isso aí é uma beleza é isso aí gente vamos que vamos aí né tô aqui no sítio do amigo oliva estamos chegando aqui né Nosso amigo tá ali já Bom dia, amigo Bom dia, Léo Beleza, Léo? Beleza, beleza Quanto tempo, hein? Amor, você demorou o rincar, mas apareceu Apareci, com certeza E o mais aí, ó Beleza Tá tudo belezinha, né? Tudo beleza, Léo Passei ali já na Rocinha de Milho Aham O quiabo É Você sempre tá plantando, né? É, sempre eu planto, Léo Da outra vez que eu vim, tinha aí a safazinha do quiabo Tinha abrova, tinha cana, né? Tinha cana E aí, cadê? Como tá aí a roça aí? A roça aí, Deus tá precisando de chuva, Léo Só tá precisando de chuva Eu vi ali mesmo o milho, ele tá soltando o pendão, né? Mas se Deus mandar chuva aí, ainda vai dar um milhinho aí Graças a Deus, que com certeza Deus vai mandar essa chuva aí É, é, é O milhinho tá penduando Tá penduando, né? Tá na hora da chuva Isso aí É Tá aí, pessoal, aqui a casa do amigo Olo, né? Tem perto de Siruguela É, perto de Siruguela É isso aí Parou muita água na goteira aí, amigo Tá tudo cheia, Léo? Tá tudo cheia Tudo cheia essas caixas Lá tem mais duas lá no fundo Isso aí não pode desperdiçar, né? Água É, tem mais duas lá Isso aí Pois é, amigão Tá tudo beleza Tudo nas pazes de Deus, né? É, graças a Deus Que fresca boa aqui, hein? É, fresquinho, Léo Aqui é fresquinho demais Essa arinha aqui ficou bacana pra ventilação, né? É, ficou fresca Aqui é fresquinho demais É fresco, né? É Pois é A rocinha ali eu gostei Só tá preciso de chuva, Léo Da chuva, né? Agora nessa parte aqui não, ó Aí no caminho Você vê que a parte que tá sendo molhada Tá mais bonito, tá vendo? Tá mais bonito, tá mais alto, né? É mais alto Então É E eu joguei um adubo aí também Você jogou um adubo? Adubo, foi Adubo de gado é um adubo muito bom É Não é isso? É Adubo de gado é um adubo bom Já vem preparado Eu já fui esparramando, ó Você já botou todo esparramado lá? É, o Mi cresceu demais Cresceu, eu tô vendo lá mesmo É Pois é, ó Vamos dar uma andadinha lá? Bora Vamos lá mostrar lá Bora lá Lá pessoal Ver a plantação lá do Mi É que você gosta de plantar mesmo as rocinhas aí, né? Ah, eu gosto Mas essa rocinha eu fiz isso aí mesmo pra divertir, Léo É isso aí que não pode ficar parado, né? É, agora roça grande não Mas uma rocinha pequena assim, né? É É um divertimento É um divertimento E você quer ter o Mi O Mi tem Um tal, né? É, é Olha, eu vi aqui as buchas aí Cresceu Tá bem grande, hein? Essas buchas Tá grande, tá grande, Léo E aqui é bom que você planta tudo, né? É Até bucha É Aí eu planto Eu gosto de plantar de um tudo É, tá certo Porque na hora que precisar tem, né? É Olha Isso aqui mesmo é uma muda de passareiro que eu plantei Tá vendo? Eu já vi também ali de passareiro Até a primeira de passareiro que tem aí, ó É Primeiro era fácil, agora acabou, né? Acabou, né? É Aí você já fez a muda aí, né? É Olha E esse quiabo aí com é que é esse Esse quiabo aí... A produção aí que é só por consumo ou você vende aí, pessoal? Não, eu vendo, Léo Eu vendo Você vende que é muito quiabo, né? Olha o tamanho desse quiabo Rapaz Mostra para o pessoal aí Tá vendo? Rapaz Muito grande mesmo É grande demais, moço É grande, né? Ô Esse quiabo é mais de um pavo, Léo É, eu tô vendo aí mesmo É Aqui você só não vai dar conta, né? Não, eu vendo Você tá vendendo o moio, a duza? Eu vendo um... Hoje mesmo ele me pagou 10 contas de real, mas... 10 contas de quiabo, mas é muito quiabo que eu vendo, Léo É muito quiabo, né? É muito quiabo, né? Tá certo que você não vai dar conta, né? Não, conta e endurece tudo Então aí tem que vender, né? É, tem que vender Eu dou É, tá certo, é Tá certo, é Eu dou, eu vendo E a outra vez que eu vinha tinha, agora de novo, hein? De novo Você não para de plantar, não? Não, não, para Tá certo É Tá aí, pessoal, ó Ele planta também muitos quiabes aí, ó É uma fartura Aham Ô, ele tem quiabo todo dia, tá vendo aí, ó Tô vendo que tem quiabo novo aí, ó É Que tá saindo Esse aqui é mais velho, esse aqui é mais velho que esse aqui, ó Você... Ô, ô, e você não sabe a qualidade desse quiabo que dá com palma, não? Não, não, não sei não, Léo Dá mais de 20 centímetros É, é Quiaba é grande Esse aí você não sabe, não, né? Um quiabo desse aí dá para você colocar numa broba sossegada Dá Não é? Com certeza Um quiabo daquilo lá com 20 centímetros Aham Agora, ó Vamos mostrar o milho aí Bora Tá bonito, beza a Deus, viu Tá Você fala, ó Essa parte aqui do milho, é É, é Tá bonito, hein Tá bonito, tá vendo? É, logo logo aí você vai ter um milho para fazer a pomônia É, é, olha os negocião Que sai tudo isso aqui, tudo dentro do chão, tá vendo, Léo? Tá vendo? Que significa que o pé tá forte É, é Não é isso? É Tá aí, pessoal, aqui, ó Olha, olha Os quiabos, hein Os quiabos, esse aí, ó Já tá no ponto, já Tá Mas tá, ele não endurece fácil, não, Léo? É, né É que isso aí Quiabos que é duro, você quebra aqui É, então Esse aí já tá no ponto, já Aham Que é que hoje você já fez uma coletinha aí, já É, é Vendeu para o pessoal, né? É Que é o sítio do nosso amigo, ó Já esse daqui, Léo, olha, tá vendo? Tá murcho, tá preciso chuva Ah, que isso aí você não tá arrumando a água, não, né? Não, não, esse daqui não Não, esse daqui não Tá murcho, tá preciso de chuva E o quintal seu é grande, ó É O feijão também, Léo, acho que tá dando uma broca no pé, ó Ó, você sabe o quê? É uma broca que tá dando, né? É, tá vendo? Tem aqui, pessoal, também o feijão catador Aqui a gente conhece o feijão catador, né, Léo? É, é, é Muita gente conhece o feijão de corda É Que é o feijão nordestino É Ó os pés de melancia, tá vendo? Ó, olha, o mi aqui, essa parte aqui já tá todo embunecado, ó Tá todo embunecado Agora aqui, aqui é mais, tá mais fraco, tá vendo, Léo? Tá, mas é por causa da molhação, não tá chegando até aqui, né? Eu não tô molhando Você tem que fazer a molhação É Mas é ruim pra molhar esse mi aqui, Léo, que a mangueira tem que ser É, né, a mangueira lá Você tem que comprar mais as mangueiras, né? Não, tem, moço, mas é ruim pra você entrar num bíblio com a mangueira, é? Tá certo, aí tá muito fechado É, tá muito fechado Olha, pessoal, o feijão já tá com as bajinhas Tem feijão já maduro, Léo? Tem, eu tô vendo aí mesmo Tá vendo? Tô vendo Ô, olha, você plantou na primeira chuva Foi Tem feijão já tá maduro Rapaz, tá bonito mesmo, Deus a Deus Olha, olha, olha a bajinha aí, ó É Quando tá assim, você já fez até uma farofa? Dá, dá Já deve fazer farofa Dá, com certeza E o quintal é grande, ó É Se eu fosse limpar e arrancar essa grama aí Ah, ali ainda é seu ainda, né? É Aquela parte de grama lá É, daquela cerca pra cá, que aquela parte lá eu vendi Tá certo Tá certo E tem muita terra ali ainda pra... Olha a melancia Aham É, é Já tem melancia, ó, aqui, ó Melanciazinha nova Ah, é mesmo, Léo É mesmo Ah, você nem tinha vida ainda, né? Não, não E aí, você vai tomar aqui no sítio do amigo Olo Aham, tá vendo? Tá bacana, olha Só tá faltando a chuva Faltando chuva, moço Eu acho que por aqui, olha, quem tem essa roça... Não, é por aqui, é só aqui É a sua, eu já dei por aí tudo, não Não tem não? Tem não? É Bez a Deus, viu? E o feijão aqui fechou, Léo Fechou Eu joguei um adubo, tá vendo? Olha, pra você entrar aqui, sabe o que? É perigoso, é... É cobra É cobra, né? É perigoso Que elas gostam, né? E aí embaixo tem sombra, Léo E aqui na nossa região, é... Gosta de ter muita cobra É, é, é Não é isso? É Aí tá um perigo, dois... Depois põe esse feijão aí, ó Tá certo Se você põe aí, você tem que põe com caçabota, né? É, é, é Então... Aí, pessoal, aqui é o sítio do nosso amigo Olo Olha, a cerca também, você colocou há pouco tempo, o dia que eu vim, não tinha? Não, não tinha não, eu mandei comprar essa tela aqui, tá vendo? A tela, né? É Olha, é... Tá custando quanto o... 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 é 50 metros, né? Não, essa tela eu comprei na mão aqui do Índio Ah, foi aí? Foi... 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 duzentos e pouco Duzentos e pouco É mais caro É um pouco mais caro, né? É mais caro Tá certo É Mas tá bom que ficou tudo fechadinho, né? Eu já nem terminei Léo e na perna. Eu vi mesmo, você tem que chegar até lá, as galinhas não entram. Tem que ficar os morão aí. Muito boa, estava muito boa a roça. É amor, você estava precisando de chuva Léo. Mas com fé em Deus, Deus vai mandar a chuva aí. Tem um andu, está vendo? Tem um andu, já o andu, ele é mais resistente de sol. E esse feijão catador também? Ele é próprio sol, agora o mi não, o mi tem que ter a chuva para crescer o mi, a boneca. E o mi já está todo torcido, moço. E olha, o perigo perder o mi agora, que está na boneca aí. Se Deus mandasse uma chuva em cima, não era? Com certeza, mas foi Deus. Para Deus nada é impossível. Tem também ali a empina? Tem, tem. Olha a pedra de melancia bonita aí. Aham. Isso aqui eu plantei. Eu adubei e plantei isso aqui, Léo. Ah, você plantou a adubar desse, né? É. Esse aqui? É. Olha, tem que arrumar uma alguinha nele. É, eu quero até jogar uma alguinha na hora que a chuva vir, Léo. É isso aí. Para desenvolver, né? Aquilo outro dali, ó. É, então. Tem mais feijão novo plantado, né? É, eu replantei. Onde é que morreu, Léo? Estou vendo aí mesmo? Olha os pezinhos aí, ó. Aqui nessa parte aqui, morreu. Eu replantei. Esse feijão de corda dá uma farofa muito boa. Você é doido, moço. Com torcinhozinho, né? Esse dia na rua estava de... Quanto? 15 conto o litro, Léo? Tá ainda. Ah, é? Quer ver que tá caro? É o andu. O andu estava de vinte. Está de vinte já? É. Esses dias quando eu apareceu em um andu, estava de quinze reais ainda. Já estava de vinte, né? Diz que estava de vinte. Quem me falou foi quinte. Foi quinte, né? É. Quinzinho? Sim. Vinte reais ali. Então. Olha lá, a roça sua está muito bacana, Léo. É, é. O sol está quente hoje, hein? Só está preciso chuva, Léo. A chuva. Se você pudesse molhar essa parte aqui, ó. Era, moço. Mas é ruim que não dá, Léo. É, mas... Primeiro eu molhava. Você molhava, né? É. Quando o meu estava pequeno. Mas agora está a hora de molhar, moço. Fica ruim. Fica ruim. Agora vamos lá para a parte da mandioca lá, né? Bora. Da empim. É. Essa empim é muito boa. Eu já... Eu tenho dela lá também, lá na minha roça. É. Dessa branquinha aqui, Léo. É. Ela cozinha com dez minutos. É. Não é isso? É. A gente conhece ela aqui por empim milagrosa. É isso mesmo, é. Não é isso? É. E olha, o Serrambuão, a maniva. Aqui no milto. Foi aí, foi? Foi. Tem uns pés de machixe aqui. Agora está começando a botar, Léo. Machixe, né? Machixe também é sol. É, é. Já tem já aí, ó. Já tem machixinha aí, ó. Já tem machixinha aí, ó. Aí, pessoal. Machixe aí, ó. É, já tem machixe aí, ó. Dá para fazer o cortado aí, né? É. Olha pra você ver como é que está. Eu vi aí mesmo. Tá vendo? Aí, pessoal. Machixe. É. O corte dele é bacana. Ele planta muitas coisas. Aham. Essa empim aqui, ó. Você já arrancou para cozinhar? Não. Por enquanto não. Ainda não, né? Está inteirando agora, Léo? Está inteirando. O sol que teve, né? Aham. Agora, o mi que está bonito é esse daqui, Léo, ó. Isso aí, tá? Isso aí foi o mi que você adubou, né? Vamos dar uma passada por lá. E o molho? Isso aí. É. Olha os andorzinhos que eu plantei, tá vendo? Olha mesmo. Olha o andor aí, pessoal, que plantou. E tem muitos pés. É. Eu plantei aqui tudo, ó. Já aqui. Está com um adubo de gado aí, ó. Tá. Aqui é a parte que você está molhando, né? Molhando, tá vendo? Já é outra coisa, ó. Tem, né? A molhação. E o adubo que eu espalhamos ali, ó. Estou vendo? E a molhação aí já é outra coisa. É, é. Não é isso? É. Logo, logo vai ter pulmão aí. Deus quiser. Isso aí. Você gosta fazer também um bingauzinho no mi, né? Bingauzinho, né? É bom. Bingauzinho no mi. Colocar um pózinho de canela. É, mas eu gosto, moço. Com a canela é bom demais, ó. É, é. Olha o que é aqui, ó. Rapaz, olha mais quiabo. Esse aí dá quase 30 centímetros. Agora aquele quiabo dali de repente endurece, Léo, ó. Aquele lá já é outra qualidade. É, isso aí. De repente endurece, tá vendo? Esse aqui você tem que pegar logo. Não, esse aí eu vou arrancar. Eu só quero plantar desse aqui, ó. Esse aí fica mais tempo, né? É. Demora mais. Demora mais, né? É. Pois é, ó. O sítio está muito bacana. Uhum. Olha, moço, a altura desse ali, Léo. Rapaz, olha por causa da adubação aí, né? E a moiação. E era multudo, Léo. Ah, multudo é outra coisa, né? É. Olha a brobeira também aí. A brobeira daí, né? Logo, logo, já vai ter a broba. É. Daquela vez que eu vim, já tinha a broba, não foi? Tinha ali. Você lembra? É, eu lembro. Tinha aquelas abrobas do pescoço. Era, era. E é isso aí. Nós estamos aqui. Estou aqui hoje no sítio do Amigo Ola. Aham. Já faz tempo que eu vim. Não foi, Ola, aqui? Foi. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Acho que está quase um ano já, né? Acho que tem mais, Léo. Olha ali as buchas aí. Você vende o quê? Essas buchas? Não. Eu deixo aí na hora que o povo precisa para tomar banho. Ah, isso é bom demais, viu? É. Acho que eu tenho uns três sacos buchas ali. É, rapaz. Chega alguém precisando, né? É, é, é. Tá aí, pessoal. É o sítio aqui do Amigo Ola, né? Olha ali a cana, os pés do cana lá. Eu dei tudo para a nossa. Ah, você deu para fazer ração. Foi. Dei tudo para a nossa. Tá certo. É. É isso aí, Ola. Ola, vamos finalizar o vídeo aí, né? Vamos agradecer o pessoal que está nos assistindo, né? É, é, é. Que... 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 Fique todo com Deus, né? E até o próximo vídeo. Valeu, Ola, viu? Valeu, Léo. Se Deus quiser. Você me convida aqui para fazer o vídeo aí, para mostrar para o pessoal a plantação de milho. É. É. A plantação do diabo, né? É. E é isso aí que Deus já abençoa também o feijão, que Deus vai mandar chuva aí para a safa aí. É, é. Dar uma safa boa. Sim, vou ver, né? Isso aí, é. Valeu, Ola. Valeu, Léo. Valeu.